Os caloiros perderam-se na floresta. Onde? Nenhum som. Onde é que eles poderão estar? Os caloiros vivem no seu habitat, nas florestas da Universidade do Minho, BBC, a vida selvagem, os doutores de uma raça em vias de extinção, longe, os cabelos estão a se aproximar do câmara, se pode se tornar perigoso, estou a se aproximar, diga cabelera, cheibe os seus colegas, cheibe os seus colegas os caloeiros vivem no seu habitat, habitat perto da floresta do Minho, cuidado eles podem se tornar agressivos Paulo Gomes, caueira ecológica, caueira pecadora, todos atrás de mim, vamos à procura, está mais alguém ali? Se alguém estiver ali vou encher aqui nas silvas, encha nas silvas, está ali alguém? Mas aqui a caueira de Natália já é o Chivão, foi por isso que vim por aqui não se desculpe Chivão, senhor, que a minha ceia é que ela ia encher nas silvas, se alguém esteja ali, eu decorei os vossos nomes, estamos a rir, riem-se, bebê, bebida selvagem, marco, Pulau! Porquê a ciência das píRIwi, sao ela se ensinharia beaucoup! Falta Petalinho! É de Guimarães! É de Guimarães! Os doutores uma espécie em Vidas, de Extinção! O Nelinho deve estar encamaflado. Olha, já se estão fodidos. Não se rir os colegas. O Nelinho deve estar encamaflado. A Sra. José perdeu melhor. O Nelinho atrás do ramo. Não, ele vai assim, com o Nelinho e ele assinaram. Falta alguém. Algum, amigas aparente.